E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vou dar ração, uma bezerrinha ali, a vaca, e ela na cola. Você vai dar a vaca, minha filha? Vai lá encher um monte de ração pra dar a vaca ali. Aí pessoal, olha quem tá ali, ó, pra vocês verem como é que é manso aqui, ó. Duas sariemas ali. Olha lá elas lá, ó. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Olha lá, vai embora porque a gente encostou aqui. É, ó, pra você ver mais bem manso do que a outra. A outra já vai lá longe. Hã? Aqui é mais veaco, né? Pra vocês verem, ó. Pertinho de nós mesmos aqui, ó. Ela não encostava assim. É, bem raro. Era bem raro de dar elas encostarem e mandar a ração. Que cai aí alguns carocinhos de milha, elas se aproximam lá. Deixa eu encostar aqui. Não, moço. Eu tenho que encostar perto mesmo sem câmera aí, pessoal, pra vocês verem. Ih, não vai embora não. Não tem medo não. O outro tá bem, vai longe já. Olha o outro lá pra vocês verem, tá? E a outra tá aqui. Eles têm algum mesinho nessas paia. Deve ter algum sabuquinho de milha. É. Olha lá, ela acabou de comer. Show aqui. Vim buscar a moça pra ir pra dentro, mas... Falou que não ia comigo, não. Olha o que ela vem fazer aqui, ó. Aí. Tô pegando a ração e jogando. Pega a corda dos mãos, vai, enche. Aí, leva lá pra vaca. Aí. Você acordei na mão. Aí todo dia ela tá... Aí quer continuar. Eu vou mexer a ração, ela tá aqui. E vê ela jogar... Pra... Jogar a ração. Você quer jogar mais? Sim. Vou jogar mais lá. Isso, que já é visto. Aí já... Já vai aprendendo a lida aí logo cedo, né? E vê a gente mexendo, ela quer mexer com tudo. Enquanto tiver ração no carrinho, ela... Vai querer ficar jogando. Vai querer ficar jogando. Acabou? Pega mais. Pior que eu tenho que dar pros outros lá. Tu chega pra pegar e jogar tudo na vaca. Olha lá. Vai jogar por... Vai jogar por... Vai jogar lá por... Vai lá, dá pro boi lá. Boi. Vai, dá pro boi. É boa, minha senhora? Ah. É? O boi é bem, o boi é bem. Vamos lá. Ó, a farinha me voltou. Ó, aqui, pessoal. Ela já voltou aqui, ó. Mas a avô tá desconfiada. Se a gente fala um nome, ela corre. Mas eu creio que... Se ficar jogando ração, coisa aí, ela mansa. Elas mansam mais ainda. Ai. A bezerrinha comeu aqui uma e a outra. E a dona continua com o capim aqui na mão. Manda o papai pegar você pra você chegar lá pra bezerra, pai. É isso aí, pessoal. Pedindo pra vocês que não é inscrito no nosso canal, se inscrever. Dá aquela força pra gente aí. Assistindo nossos vídeos, compartilhando. Comenta se tá gostando do nosso conteúdo aqui. E também, pessoal, é que nem sempre falo, os vídeos da gente é um vídeo simples. Um vídeo aí que a gente mostra mais o dia a dia da gente. E é tudo aqui mesmo, pessoal. É tudo aqui do que a gente faz. Aí eu peço também pra vocês, às vezes, pedir pra vocês entrarem lá no canal. Ver alguns vídeos lá. Teve bastante vídeo bacana lá. Vários conteúdos, né? Vários conteúdos lá. E dando algumas dicas lá, como plantar horta. Mexer assim no dia a dia na roça, né? Aí eu peço pra vocês entrarem lá. E tem bastante vídeo bacana lá. Vídeo de cavalgada. Os que gostam de cavalgada mesmo. Um cara de vídeo bacana lá. Tem até os casamentos tradicionais aqui, pessoal. Tem os casamentos tradicionais aqui na região. Como o casamento aqui na roça. Da região aí. Vocês dá uma entrada lá. Dá uma conferida no canal. Tem bastante coisa interessante lá. E é isso aí, pessoal. Aquele abraço pra todos aí. Que é inscrito. E pedindo pra vocês mais uma vez. Que não é inscrito. Se inscrever no nosso canal. Dá aquela força pra gente aí. E é isso 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 aí. Obrigado.